Olá, segundo ano! Como vocês estão? Estão bem descansados? Essa semana foi uma semana corrida, né? Tivemos aula todos os dias. Infelizmente, a gente não pode estar juntinho como a gente gosta. Abraçar, cheirar, apertar, correr no parque. Mas, enquanto isso, eu, a Proélida, vou ficar com vocês aqui durante todo esse percurso. Das aulas não presenciais. E para a gente estudar junto, você tem que vir para aqui, para o canal. Certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Aula 9, dia 16 de abril, uma quarta-feira. A área que vamos estudar hoje é Ciências Humanas. E o tema é Tipos de Bairros. Qual é o seu? Vamos lá? Como é que está o tempo no seu bairro hoje? Está bem solarado ou está nublado? Aqui onde é a Pró-Tá, está em Salará. Certo? E você? Como está aí aonde você mora? Você lembra o que são os bairros? Essa semana, nós estudamos o nome de alguns bairros da cidade. A origem do nome deles. Lembra do bairro Brasília, que foi em homenagem à capital federal? Do bairro Baraúnas, que foi porque havia muitas árvores de Baraúna lá? Da Pedra do Descanso, porque era o local onde Lucas da Feira ia descansar com seu bando? Muito bem, nós estudamos a origem dos nomes. Agora nós vamos ver o que é um bairro e quais são os tipos de bairro. E você, durante a aula, vai identificar qual é o mais parecido com o bairro onde você mora. Tudo bem? Vamos lá. O bairro é um pedaço da cidade que recebe um nome e apresenta características próprias que estão ligadas à sua ocupação e ao local onde se encontra. Por exemplo, quem mora muito perto do centro da cidade, o bairro parece comercial. E quem mora bem afastado do centro da cidade, parece até que está fora da cidade. Tem lugar que tem, assim, um ar de campo, de zona rural. Os bairros não são todos iguais. Eles têm tamanhos diferentes, construções e as ruas também diferentes. Nós temos bairros muito grandes, como é o caso do Feira 10, do Tomba. E temos bairros pequenininhos, como esses conjuntos habitacionais que ficam entre um bairro e outro. Quando as construtoras constroem, recebe o nome daquele bairro. Então, assim, o Parque Viver, Parque P, Parque Viver Tomba. Mas eles são bem afastados do centro da cidade. Tipos de bairro. Os bairros, eles são de cinco tipos. Tem os bairros residenciais, o bairro comercial, o bairro industrial, bairro rural e o bairro misto. Você já ouviu falar em algum deles? Isso. Em qual desses tipos de bairros você acha que você mora? Você, assim, olhando pelas ruas do bairro onde você mora, você acha que ele é residencial, comercial, industrial, rural ou misto? Vamos tirar sua dúvida agora? Presta bastante atenção. Como é cada bairro e as características dele? O bairro residencial. Você imagina o que é um bairro residencial? A presença de residências. As casas térreas, sobrados e até condomínios. O que é sobrado? Os sobrados são casas que são feitas de laje e constroem as casas acima. Tem o primeiro andar, o segundo andar. Então, geralmente, os sobrados são aquelas casas que têm uma área construída em cima. Tem poucos comércios. E pode ser mais ou menos populoso. Um bairro residencial pode ter muitos habitantes ou poucos habitantes. E pode ficar, ou não, próximo do centro da cidade. Esse é um tipo de bairro residencial. Se você prestar bastante atenção na foto, você vai ver muitas casas. Está vendo? As ruas, as ruas todas compostas, aquele que leva energia elétrica para a nossa casa. Aí você vê que tem muitas casas e as casas são bem diferentes. Lembra que no começo eu disse que as casas são diferentes e as ruas também? Isso mesmo. Vamos para o próximo bairro. O bairro comercial. Você imagina o que é um bairro comercial? O bairro comercial é formado principalmente de comércios variados. Quando você vai na Praça do Tomba ou ali na feirinha da Cidade Nova, você vê que tem várias lojinhas. Tem loja de cosméticos, tem loja de utilidades para o lar, supermercados, açougues, tem as quintandas, tem as barracas ao ar livre, tem loja de celular, enfim, tem uma infinidade de comércios. Essa é a característica principal de um bairro comercial. É bastante movimentado. Por ter muitas lojas, as pessoas estão sempre lá querendo comprar alguma coisa. Não possuem muitas residências. Por ser movimentado, tem muito barulho. E aí as pessoas preferem não morar nos bairros comerciais. Olha só, o movimento de carro nesse bairro comercial. Aí você vê supermercado, você vê as barracas de lanche, barracas de roupa, muitos ônibus e carros. Imagina se você ia conseguir dormir nessa rua barulhenta? Pois é. Vamos para o próximo bairro. O bairro industrial. Pró, industrial é de lugar que fabrica as coisas? Isso mesmo. A indústria é o local onde fabricam produtos para serem comercializados nos bairros comerciais, nas lojas. Vamos ver as características disso. Predomina indústrias e fábricas. Justamente, lá é um bairro que produz muitos produtos para serem distribuídos e comercializados. Encontra-se nas regiões mais periféricas da cidade. Esse negócio de regiões mais periféricas é assim, muito acostado do centro da cidade. Você já imaginou uma fábrica ou uma indústria bem pertinho do centro da cidade, com aquele apito que dói no ouvido, com aquela fumaça que arde os olhos. Muito movimento e barulho no centro da cidade? Mentre sai de caminhão carregando produtos e matéria-prima, não ia dar certo. Aí, o que é que faz? Pega as indústrias e coloca num bairro bem afastado. Como é o exemplo do CIS-Tomba e do CIS-Indo-Palmildes. Fica assim, Pepsi, Nestlé, Coca-Cola. Então, essas empresas, essas indústrias bem grandes, elas ficam bem afastadas para permitir que a cidade se movimente do jeito que para a gente, habitante, se movimentar melhor. E nem toda cidade tem um bairro industrial. A nossa cidade tem. Feira de Santana tem um comércio muito forte e muitas indústrias também. Aqui um exemplo de bairro industrial. Todas essas coisas que você está vendo, aí fazem parte das indústrias. Elas precisam disso para armazenar água, petróleo para fazer o gás de cozinha, gasolina. Enfim, tem vários tipos de indústria e elas precisam estar muito afastadas das cidades. Um bairro rural. Olha essa figurinha. Você imagina o que é um bairro rural só de ver essa imagem? O que tem nessa imagem? Isso, muito bem. Eles são distantes do centro da cidade e o predomínio de plantações e a criação de animais. Tudo que nós comemos na cidade vem do campo. A carne vem do campo. As frutas, as verduras, as hortaliças, a farinha de tapioca, a goma que faz aquele beiju na frigideira gostoso. Então, essas coisas vêm do campo. Os ovos, o leite, entendeu? Então, o bairro rural, apesar de ser bem distante e parecer não ter nada, é um dos bairros mais importantes. Porque a cidade é sustentada pelo campo. Olha que coisa mais linda. Um bairro rural. Ali embaixo você vê um telhadinho. Ali deve estar criando porcos, cabras, ovelhas, francos, as galinhas. E aqui você vê uma plantação de café, você vê plantação de laranja, ou de alface, coentro, tomate. Enfim, no bairro rural a gente pode plantar de tudo que a terra dá e também criar todos os tipos de animais. Vamos para o próximo bairro. O bairro misto. Olha esse bairro que lindo. Esse bairro tem indústria, tem residências, tem uma área com um campo, tem comércio. Imagina, imagina só. Tudo isso num bairro único. Por isso que o nome dele é misto. Porque ele recebe características de todos os outros quatro bairros. Aí, ele tem residências, comércios e indústrias no mesmo local. Aqui, esse está juntinho de um bairro rural. Você vê bem verdinho lá atrás e as casinhas dos donos daquelas plantações. E agora, vamos testar o que aprendemos sobre os tipos de bairro? Eu vou fazer uma pergunta. Quantos tipos de bairros nós estudamos hoje? Vou dar cinco segundos para você pensar. Se souber, bota aí no bate-papo e conta para a Hélida. Vamos? Quantos tipos de bairros nós estudamos hoje? Cinco! Muito bem! Agora, em qual dos tipos de bairros podemos ver plantações e criações de animais? Lembrou? Isso mesmo! O bairro rural. E lembrando, tudo que nós temos na cidade e precisamos para viver que a nossa alimentação, a alimentação da gente, praticamente vem toda do campo. Ou para a Hélida, mas o óleo a gente compra no supermercado. Pois é, mas o óleo que a gente usa na nossa cozinha vem de uma plantinha de uma sementinha chamada soja ou do milho e eles são cultivados no campo dos bairros rurais. Entendeu? E agora você vai prestar atenção na explicação da atividade. Lembrando, essa atividade que a ProHélida faz com vocês aqui, faz parte do nosso percurso pedagógico. Mas você não pode esquecer. Você tem que fazer as atividades que a ProHélida ou o professor enviar para você. Você tem que cumprir com as obrigações de um aluno e um estudante nota 10. Faça suas atividades com muito zelo e capricho. Nós ficamos um ano sem aula. Entendeu? Aí agora você vai caprichar e deixar a sua família e a sua escola muito felizes. Preste atenção na explicação da atividade. Olha, a ProHélida pegou uma foto pequenininha e colocou aqui que era para você enxergar direitinho o quadro. Por isso que está sem o cabeçalho. Mas não pode esquecer. Quando nós vamos fazer a nossa atividade, a primeira coisa, é a mais importante, é preencher o cabeçalho corretamente. O nome da sua escola e o seu nome, o nome do seu professor, da sua professora. A sua turma e a data. Lembre-se. Nome próprio e nome de pessoas. O início de frase sempre são escritos com a letra maiúscula. Agora vamos acompanhar a leitura da atividade, tá bom? Número 1. Agora que você conhece os tipos de bairro, pesquise quais são os bairros comerciais, residenciais, industriais e rurais de Feira de Santana. Registre os nomes encontrados na tabela abaixo. Essa tabelinha tem 4 tipos de bairro. Lembra que nós estudamos 5. Mas para a atividade você só vai precisar de 4. Muito bem. Bairro comercial, bairro residencial, bairro industrial e bairro rural. Você pode perguntar a um familiar, a um vizinho, alguma pessoa que tenha um conhecimento sobre os bairros da nossa cidade. E aí preencher. Só precisa de 2 nomes de cada tipo de bairro. Tudo bem? Isso mesmo. Faz com muito carinho que a prova vai ficar muito orgulhosa da sua tarefinha. Certo? A segunda tarefinha. Marque apenas o que tem no seu bairro. Você vai responder a questão número 2 pelo que você vê quando anda nas ruas do seu bairro. Não pode falar de um bairro que você estudou. Nessa atividade, nós professores queremos saber como é o seu bairro. Onde está a sua casa. Legal? Vamos lá. Marque apenas o que tem no seu bairro. No seu bairro tem casas? Tem lojas? Mercadinho? Tem shopping? Isso. Vai marcar um xizinho. Sabe o x? Você faz assim e assim. Pronto. Marca com um xizinho nos lugares certinhos. Tem feirinha no bairro onde você mora? Tem praças? Tem indústrias? Tem banco? Esse não é o banco de sentar na pracinha não, viu? Esse é banco tipo Caixa Econômica, Bradesco, Itaú. Onde a gente faz pagamentos e onde vai sacar dinheiro. Não é o banquinho da praça não, viu? Questão número 3. O seu bairro é industrial, residencial, comercial, rural ou misto? Aí, na minha tarefinha tá cortada. Lembra que a Pró falou que a Pró tirou uma foto. Na sua tarefinha tem um espaço bem grande pra você fazer o desenho do seu bairro. Não precisa fazer do bairro todo, porque nem ia caber na folha de papel. Você vai desenhar algo que represente o seu bairro. Pode ser pequeno, mas tem que mostrar se o seu bairro é industrial, se ele é residencial, se ele é comercial, rural ou um bairro misto. Capricha no desenho, porque dentro de você tem um artista incrível. Eu vou sentir muita saudade de vocês. Um bom final de semana, ó. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.